Aí vem o Chaves, 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 todos os atentos olhando para a TV. Aí vem o Chaves, 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 com uma historinha bem gostosa de se ver. Tum, tum. Bom, não é exatamente o Chaves que vai vir aí, mas é um sketch muito popular que era levado ao ar em alguns episódios, que acompanhava alguns episódios de Chaves, que é dos ladrões, o Chompiras e o Peterete. Dependendo da dublagem, pode ser Peterraba, Carne Seca, enfim, depende da dublagem. O caso é que em 22 de fevereiro de 1912, perdão, nós vamos lá entender por que é o 1900. Em 22 de fevereiro de 2012, o SBT estreou um sketch dentro daquela tonelada de episódios semelhantes, inéditos, perdidos, que eles estrearam. Alguns estrearam mesmo, como foi o caso desse, as Férias dos Folgados, que justamente envolvem o Chompiras e o Peterete. E eles... é um episódio inédito mesmo. Eles tinham estreado, foi dublado em 1988, ele acompanha um outro sketch, que é a casinha do Chaves, também dublado na mesma época. Também estreou no SBT uns dias antes. E esse episódio, ele chama a atenção. Ele tem um final muito bonito. Muito bonito mesmo. Mas eu queria me ater a uma piada que é contada dentro do abrasileiramento da dublagem para dar sentido a certas coisas. Me chamou muita atenção quando ela foi feita, quando eu vi, e depois isso me veio à tona novamente pelo seguinte. Piadas envolvendo cidades, cidades nominalmente falando, no litoral de São Paulo não têm feito muito sucesso. Vindo o caso da Melmarrer, na Praça é Nossa, com uma piada envolvendo o Praia Grande, que aconteceu uma série de problemas aí. A prefeitura protestou. Um outro comediante também, desse stand-up igual a ela, também teve problema com Guarujá. E esse trecho me chamou muita atenção porque envolve, cita três cidades, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém, e tem uma piada específica com Itanhaém. É uma piada que poderia ser adaptada a qualquer cidade, mas a ideia era pegar uma cidade com praias. Três cidades, lógico, tem praias, mas ficou ali com Itanhaém. E vocês já vão ver a piada, mas só contando uma história, que é o seguinte. Os chompers e o peterete querem sair de férias, só que eles não têm dinheiro, então eles não têm outro jeito que não seja ir pra prisão, passar férias. E no caso, eles falam da Ilha do Diabo. E Ilha do Diabo existe, viu? Até peguei uma colinha aqui da Wikipédia, que é uma ilha da Guiana Francesa que faz parte das chamadas Ilhas da Salvação. Até 1946, era uma colônia penal francesa onde os presos considerados mais perigosos cumpriam pena. O episódio de 1974, originalmente levado ao ar, no México. Para o governo francês, o território servia para punir os prisioneiros da pior forma possível. Isolados, confinados em um lugar de difícil acesso, os homens que ficavam ali presos dificilmente conseguiam escapar, já que a ilha é de difícil acesso e, em virtude de seus penhascos e suas águas, são infestadas de tubarões. Atualmente, um destino mais brando tem sido dado à Ilha do Diabo, de paraíso para o ecoturismo, uma tentativa de aproveitar a pródiga natureza insular. Mas, chega de conversa. Caso você não tenha visto, você vai acompanhar essa piada do John Perez do Peteretti no esquete As Férias dos Folgados, levado ao ar no México, em 1974. Dublado aqui no Brasil em 1988, mas que estreou no S&P, somente em 22 de fevereiro de 2012. E aí fica a pergunta, será que essa piada passava na Praça é Nossa, em razão da Melmar e o que aconteceu com ela? Não sei não, viu? Confira aí. A Ilha do Diabo é uma prisão onde não haverá garotas de biquíni, mas há guardas de uniforme. E depois, que diferença há entre Itanhaém e a Ilha do Diabo? Mano, a Ilha do Diabo roubam menos, né? Mas lá tem praias, tem griso do mar, tem sol, e mariscos, e sorbetes, e... Aí foi o Chaves, 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 todos os atentos olhando pra TV. Aí foi o Chaves, 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 com uma historinha bem gostosa de se ver tanto. Tive que pôr o verbo no passado, né? Acabou. Gostou de mais esse vídeo do Arquivos Mil? Já curtiu? Comentou? Compartilhou? Propagou esse vídeo à vontade pra que o canal cresça cada vez mais? Já fez isso? Muito obrigado. Se não, ainda dá tempo pra fazer com esse e com todos os outros do canal Arquivos Mil. A gente agradece. Tchau, pessoal!